Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse bitch é de bandido Demorou, demorou Esse é o Iori na sessão no improvisado Vou te explicar que hip hop pra mim sempre é legado É porque cê sabe, rima nunca repara Iori, te mato só com a minha mão na cara E aí, cê não vai pegar logo das ideias Cê sabe meu parceiro, pra mim você é sacana Você é logo Iori, não é do Street Fighter Porque eu tô te matando, então você é flipgrama E aí, só pra quem tá entendendo na quebrada Cê sabe meu parceiro, eu não chamo pro feat Sabe porque minha rima é elevada? Você é fliperama Eu rima no skate, tá kiki flip Eu sou o Iori, tô com a mão na cara Mas a rima aqui que já dispara Infelizmente hoje mano, você vai fuder Se fuder, porque eu tô com a mão na cara Já prepara, cê com a mão na minha Quero a rima mais do que você Aê, cê não arruma nada jão Tá debochando porque calminha Só come essa improvisação Porque você não manja fazer rap É literatura, você é moleque Você aqui é sem postura Porque sou igualzinho o Chico Buarque Cê acha que batalha é rolê Porque cê é o Chico Buarque E hoje cê pega agora Nós sustentam o ataque Se fudeu que o Iori é mais forte do que uma bomba do Iraque Isso mesmo, primeiro round, certo família Por ordem de rima Qual que é o mesmo, meu? Deus Deus Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Deus Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Ai, tá parecido demais Ô rapaziada, nós não saímos à toa, né mano Vamos gritar, mano, pra um MC aí O que cê achou melhor E é isso Barulhos, barulhos pro Deus Muito barulho, quem gostou das rimas do Iori Iori 1 a 0, família E tudo que vai Volta É família, que sonho é esse? Tudo que vai Volta Quero ver matar ele Quero matar ele Quero matar o outro Que bicho Mata esse cara no terra Mata esse cara no trap 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 Deixa que eu te mato no trap, mano Sabe que aqui é sem pudor Mano, porque você é o teus Pra te matar, tem o se expor Eu vou chegando agora Sabe que agora se comprometeu Porque isso é o teus Mas se você falou que cê é um deus O MC aí é ateus Pega a visão, vou chegando Eu te mato na rima, cuzão Sabe que essa levada calminha Mas no máximo você é um camaleão Muita camaleão Vou chegando agora justa no tom Porque sabe que eu pego as novinha Deixando minha cama, neon Hoje você pega você Sabe que agora, meu mano Sua rima aqui é uma piada Acha que é foda, meu mano Tá ligado, mano, que a rima não se acanha Você é leal, não é simba Na minha cara, você não samba Vou te explicar essa vida, mano Sabe que eu te vi em samba Acha que é foda mesmo Você da garrafa, é só a tampa Sabe por que, mano, você tá fudido, mano Hoje eu vim debater É porque você fala que eu sou o Chico Boate Não, é o Chico que vai bater Acha que é foda, tá ligado Você é a mina de TPM Então desculpa, você tá de Chico Você tá perdendo mano Você tá ligado nessa improvisada Como eu falei, você não é Iori Na verdade sou eu, porque eu dou risada Terceiro! 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 Não é pra ajudar comigo, hein? Iori Zildo Mestre, entendeu? Quem quer terceiro grita sangue! Sangue! É batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde A batalha que é o quê? Sangue! É batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde A batalha que é o quê? Sangue! Qual que é o problema de eu ser uma mina de Chico Você levou como piada, então eu vou rachar seu bico Porque sabe que não é de gangue Se eu sou uma mina de Chico E hoje que a plateia grita sangue Demorou, você tá ligado mano que hoje é Rima na moral É porque a plateia grita sangue Só ponte lá não é demorado Igual o ciclo menstrual Não sou tipo mina grávida, mas vou ser um bosta Porque eu te ataco, mas cê é tão lento que nove meses depois cê pensa na resposta Porque nem mina de Chico e nem de TPM Só que você é coisão, na minha frente vai ter PM Demorou, 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 ei, 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 oh, 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 oh Cê tá ligado mesmo que cê vai perder E hoje na minha mão você só passa mal É porque cê falou que eu sou gestante Então o seu lugar no inferno humano hoje é preferencial Se a mina sai sangue, pode pavar e se fuder Até na mina sai sangue e não sai nada de você Qualquer ideia mano, porque quem sabe isso é a doutrina Tá na batalha, respeita os mano e as mina Nada a ver, é porque você logo vai perder Não sai sangue de você, você é HIV Vou te falar de ideia, você sabe vai perder É porque na sua frente vim pisar e vim vencer É, eu tô de TPM, aqui pra plateia Cê até o pô, bota absorvente, cê não absorve uma ideia Pegou atenção, sabe que cê é um canalha Mas não é TPM, hoje cê sangra na batalha Nada a ver que você fala, ô meu aliado, não é absorvente Porque eu não sou delegado Vou te falar essa fita, hip hop legado Você é absorvente, ô B, advogado E aí família, só pra ver mesmo, só pra ver mesmo Quem gostou dessa batalha faz muito barulho E aí, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou da rima do Teus faz muito barulho Pra confirmar, Iori Barulhos, barulhos pro Teus Brulho E aí o próximo rapaz e para mim É, vai lá É, vai lá Tchau.